Abertura Alô amigos do esporte, é final do veterano, cidade de Sonocaba, estádio Eusébio Moreno. Esse é o estádio tradicional do clube atlético Barcelona e o Barcelona está na final. É a final, um campeonato organizado pela liga, a liga de futebol amador da cidade de Sonocaba e toda a nossa região. Você vê os times já perfilados, trio de arbitragens ao centro e um grande jogo, promessa de um grande jogo na grande final. Vamos às escalações, o Barcelona vem no gol com um Márcio, dois Rafinha, três é Diego Barro. Você vê no detalhe aí a foto dos meninos. Quatro Melica, seis Rodrigo, o cinco é Ferradura, o oito é Jonas, o vinte é Matos, o dez é Diogo, o onze é Leandrinho, nove Itamar. Timido técnico, Marcão, resenha. O Marcão e mais uma grande final do veterano. Vamos para a escalação do Botafogo, a Associação Desportiva Botafogo R3. Vamos chamar de Botafogo? Olha aí na foto, bacana, imprensa presente. No gol Barreto. O lateral direito é Peter, o três é Betão, o vinte e dois é Adriano Grandão, o vinte e um é Juliano, o cinco é Márcio, o oito é Rafa Nego, o sete é Babá, dez é Fábulo, o onze é Santucci e o nove é Serginho, atacante e time do técnico Ronaldo. Ronaldo, promessa de um grande espetáculo para você na tele, com seu smartphone, no seu computador, onde você estiver. Presigir o futebol amador da nossa região com a liga é mais top ainda, um trabalho de RR Tech, Rodrigo, nas imagens e narração de Cacá Martins, você está comigo, estou contigo no centro do gramado, o quarteto. Olha aí, o quarto hábito é o Paulo, o Biruel apita com a assistente de Matheus e Lucas. O Biruel está ali com aquele olhar concentrado, bola no centro do gramado, a bola vai rolar. Aqui na Avenida Paraguai, Zona Leste da cidade de Zorocaba. É o campo do Barça, o grande Barça. O Santucci vai dar o primeiro pontapé, vai dar o chute inicial. O Biruel, Eduardo Biruel, autoriza o árbitro. Vamos para as emoções. Os primeiros toques, aí Babá, de volta atrás um pouquinho com o Adriano, na intermediária ao Botafogo. O Babá se livra da marcação, olha, enxerga o companheiro, já toca de lado. Vem com o seu lateral. É o Peter, mais atrás de volta com a zaga. Pensa, chutão para frente. Alcançou. Nas costas ali do lateral, Rafinha, do Barcelona. Você vai conhecendo aí a formação dos jogadores. Bola na área, tira de cabeça. Primeiro grande lançamento aí para a área. Foi do Botafogo. Diogo, craque, camisa 10. Ele fez o break ali no centro, enxergou o companheiro ali na lateral. Ele perde o toque, mas o companheiro prefere mais à frente o ataque com Itamar. Camisa 9, o centroavante do Barcelona. Na inversão aqui de lado de campo, não deu certo. A investida do jogador do Barça é lateral para o Botafogo, 0x0. Se liga, torcedor. Acompanhe, prestigie, compartilhe todos os grandes momentos, o compacto especial dessa grande final. Vamos conhecer o campeão do veterano. Aí no detalhe, o Santucci. Uma marcação implacável aí do Ferradura. Camisa 5 do Barcelona. Isso é camisa 2. Camisa toaleta durata do Botafogo. Vai dificultar um pouco para a gente, mas a gente vai conhecendo aí os jogadores. De canhota, ele joga essa bola na área. Tira de cabeça a zaga. Zaga composta ali pelo Diego Barros e o Melica. O camisa 4. Vem o Botafogo. Chute! Explodiu na marcação. A sobra é com o Barcelona. Você vê o Barça aí com esse uniforme tradicional, com a faixa branca cortando ali o peito. Com a cor predominante preta. O estilo ponte preta. Vasco, olha, tirou de cabeça ali no detalhe. O mais bacana dessa transmissão são os detalhes. O replay para você confirmar aquele lance. Olha, vem o clube atlético do Barcelona. Tocou à frente o chute! Teve desvio e é escanteio lá do direito do arqueiro da equipe do Botafogo. É o Barreto no gol. Olha só a triangulação bonita ali. Deixou para o camisa 2 o chute. O Rafinha teve desvio, é escanteio. Vem o Barcelona. Cobrou curtinho pela lateral. Rodrigo. Você já falou com o Tudão? Aí marcou o Biruel com a infração. De ataque. E a posse de bola é a do Botafogo. Associação Desportiva Botafogo R3. O Bota na final do Viterano. Não teve domínio ali o zagueiro. Da equipe do Botafogo. A bola bateu no joelho. Escapuliu. Segue o jogo. Vem mais uma vez o Barcelona. Tenta encontrar o melhor jogo. Tem bons jogadores aqui no centro de campo. Agora ataca pela lateral esquerda. Diogo se livrou da marcação. O craque. Vem bola na área. Tirou parcialmente o goleiro. E tira a zaga do Botafogo. Chega mais uma vez o Barça. Aí você vê no replay. Subiu. Ele foi meio que atrapalhado pelo atacante, pelo Leandrinho, pelo Itamara ali. Os meninos do ataque. No Barcelona. Mais uma vez o Barça lá no ataque. Agora quem? Agora o Santu se levou uma sarrafada do jogador. É o Ferradura. Rapaz. Mostrou a Ferradura. É ele? Conversa ali com o Biruel. O Jonas chega ali para conversar também. Você vê no detalhe ali. Olha, o Santu se vai fazendo uma boa jogada. Se livrou da marcação. Tomou o chapéu ali. O Ferradura. O Camisa 5 da equipe do Barcelona. E o craque Santu se foi ao chão. Foi que é falta. E volta para o jogo compacto. Os grandes momentos da final do veterano. Esse é Matos. Camisa 20. Traga mais à frente com o Onze Leandrinho. Tem a marcação. Ali da zaga. Do Botafogo. Bola na área. Passou. Ele perdeu. Itamar perdeu. Camisa 9. Do Barcelona aqui. Lança incrível. A chance perdida do Itamar. Se lamenta. Se jogou para a bola. Quase, quase. Estava desatenta aí a zaga. Na verdade, desatenta não. Estava todo mundo à marcação. Estava ali Adriano. Tinha a babá. Na verdade que o lance foi bonito. Mas quem perdeu a chance foi. De fato, o jogador Itamar. É escanteio. O Barcelona intensifica. Um pouquinho mais as ações nesse primeiro tempo. Vem bola na área. De cabeça. Aí para fora. Mais um escanteio. Com o desvio. Último toque aí da zaga. Você vê aí a zaga composta pelo Adriano Grandão. Pelo Betão. Camisa 3. Mas ninguém subiu. Olha, foram dois jogadores ali. O Matos último. Cabeceio. Da equipe do Barça. O Leandrinho Grandão também estava lá. Itamar. O ataque que incomoda. Até então aqui a zaga do Botafogo. Bola na área. Bate e rebate. Olha só o vôlei bonito do jogador do Barça. Que lance bonito. Vamos acompanhar no replay. Vamos acompanhar no replay. E veio do setor de defesa. Que lance bonito ali, rapaz. Camisa 3. Diego Barros. Com as costas ali. Rebateu o Betão. Diego Barros. Olha só o vôleio do lado direito do gol. Do Barreto. Vem Diogo. Vem mais uma vez. Basta. Agora é o lado direito. Um toque curtinho. O Leandrinho se livra da marcação. É Adriano Grandão em cima dele. Tenta investido o Adriano. Não consegue tomar a bola. A bola veio. Na área. E de canhota. Para fora. O Barcelona. Vem com tudo. O Itamar de novo. Ele aqui do lado esquerdo. Sempre incomodando. A bola sobrou. De novo deixaram aqui o Itamar sozinho. Rodrigo. Inverteu o campo. Jogou lá do lado direito. Vem Leandrinho. Diogo livre. Leve e solto. Saiu o goleiro. Com os pés. E tirou o perigo da sua área. Mas quem tem a posse de bola ainda é o Barcelona. Leandrinho. Faz aquela firula. Joga com o companheiro com o Jonas. Esse é o Rodrigo. Agora mais aqui na Intermediária. Na meia esquerda. Vem Jonas. Ele vai tentar o chute. A bola que foi para fora. 0 a 0. Nada de gol. É a grande final do veterano. Bons lances. Nesse primeiro tempo aqui. No clube atlético Barcelona. Estádio. Eu. Zébio Moreno. Belo trabalho, né? Copa América com o trabalho da Liga. Copa América 2021. A bola está voltando. A bola voltou definitivamente aos gramados da nossa região. Que maravilha. Bom público aqui. Leandrinho Moreno. Aqui chegou de ladrão. Olha que lindo lance. Ele vai fazer. Você recebeu a falta. Ele pulou em cima da bola de costa. Tentou um drible para cima dos dois defensores ali do Barcelona. Reclama. Gesticula. O Rodrigo ali também conversa com o Beruel. Olha que lindo lance. Do jogador de Botafogo. Mas um drible daqueles que os concertantes. Era ali o Ferradura. E tinha ali também o Matos. Em cima do Márcio. Vem Botafogo. Dois homens na barreira. Peter de canhota na área. Teve desvio em dois tempos. O goleiro largou e pegou de novo. Agora foi o Botafogo quem assustou. É lá e cá, amigo torcedor. O jogo é bom. É a final do veterano. Vale o caneto do veterano para ficar. Para a história, né? Você vai falar lá na frente. Olha, esse caneto eu levantei. Ninguém quer ser vice. Não é demérito nenhum. Mas a galera quer ser campeão. A galera quer falar lá para os filhos. Para o amigo, para o parente, para o vizinho. Falar, olha, esse troféu eu ganhei. Subiu bonito ali. O arqueiro da equipe do Barcelona. É o Márcio Casemiro. Olha só quem chega é o Barcelona. O chute. Matos para fora. Para o alto e para fora. Na boa movimentação desse primeiro tempo. Aí, Leandrinho e Matos. Eram quatro jogadores do Botafogo ali. Os dois meninos do Barça foram chegando e assustando. De novo o Barça. Rodrigo, bom lateral esquerdo do Barcelona. Opa, deixou o braço ali o Rodrigo. Deixou o braço ali o Rodrigo. Não sei como o Rodrigo não tentou ali a jogada. É verdade que o Rodrigo soltou a bola para a lateral. Mas com o braço na altura da cabeça do rosto do jogador do Botafogo. Você vê no replay o detalhe. Olha, olha. Além, ele colocou o braço para se defender e depois tentou a cotovelada. Ali recebe o cartão o jogador do Botafogo, o Márcio. E o Ferradura vai falar, mas eu não estou na confusão não. Aí sim, acertou o Biruel. A verdade é que o Biruel está dando o cartão também para o jogador Ferradura. Por conta da peitada que ele deu na sequência do lance. Por reclamação. E porque intervém no lugar do juiz. Na verdade, o Ferradura foi tirar a satisfação para o jogador. Rodrigo na boa jogada ali de novo. Agora foi com o braço, foi com o pé, foi com tudo para cima. O Peter para cima do Rodrigo. O Biruel marcou. Vai tendo um pouco mais de dificuldade o Biruel para apitar. O jogo é tenso, nervoso. É final. Vem de ônibus. A batida seca na bola na entrada da pequena área. Vai subir o goleiro. Largou o goleiro. A confusão. Bateu na perna direita. Melica. E o gol! Gol! Melica! O zagueiro veio para o ataque. Na sobra confusão. Você vai ver o detalhe do replay. Ele foi ali, abraçou o Marcão Resenha e o banco de reservas. A bola subiu. Quicou. O goleiro saiu. Não pegou nada. Foi atrapalhado pelos seus jogadores. Olha ali no penúltimo chute ali. A bola bateu nas pernas do goleiro. Intentou ainda a defesa. Mas sobrou para a Melica. Para o gol. 1 a 0. O Barcelona aqui. No Eusébio Moreno. A bola passou aí nas costas. Pertinho do bumbum do Biruel. Vem o Botafogo. Está no prejuízo. Que é o empate. A bola subiu. Largou o goleiro. Márcio Casemiro. Ele não pegou. E vai ganhar o escanteio. A equipe do Botafogo. Você vê no replay. Que jogo. Era a Melica e o Márcio Casemiro. Se atrapalhou. Mas ele recebe o apoio ali do Ferradura. O médio volante da equipe do Marça. Vem o Botafogo. Bola na área. Teve desvio. Pênalti. Essa bola bateu na mão do jogador. O braço estava estendido. O Biruel em cima do lance. É pênalti para o Botafogo. Penalidade máxima. O Botafogo aponta ali o jogador. É ali, Biruel. É ali. Na marca da Cal. Tem a chance do empate. Um jogo equilibrado. O Barcelona cutucou um pouquinho mais nesse primeiro tempo. Mas olha só que pecado. Olha só o pecado. Vem para a cobrança. Santucci. 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 Márcio Casemiro. Melhor pra quem? Autorizou o Biruel. A batida. Gol! É! Do Botafogo. Empate. Aqui no Eusébio Moreno. O primeiro tempo. Está fechando por enquanto com o empate. Santucci. Bola de um lado, goleiro do outro. Você vê no replay. Santucci. O craque. O camisa. Número 11. Da equipe do Botafogo. Tem mais jogo. Está abrindo os braços ali. Comissão Tec. Está pedindo o quê? Segue o jogo. Opa! Adriano Grandão. Com o corpão para cima do Leandrinho. Marcou o Biruel. O Adriano nem reclama muito. O Diogo conversa ali com o Biruel. Conversa também com a Zaga. Vamos curtir o replay. Olha só a trombada, Rafa. Mas foi no corpo, né? Não visou a bola. Acertadamente o Biruel. Tem a chance. No final. Eu falei. Tem jogo ainda no primeiro tempo. Vem para a batida. Está ali o Diogo. Deve ver. Deve ser com a pele esquerda ali. O jogador do Barcelona. Ela vai preparar a sua canhota. Preparou. Bateu. Teve desvio. Escanteio. Abriu a barreira. Barreira não muito bem formada. Ela abriu. Teve o desvio. Sorte. Deu sorte. A equipe do Botafogo nessa reta final do primeiro tempo. Tem escanteio. É Rodrigo. Tem bate. Mais rasteiro. É fim de papo. Fim da história do primeiro tempo. Final do veterano 2021. Copa América. Organização da Liga de Futebol. Amadora de Sorocaba. Copa América 2021. Bom. Que bom. Foi bom nisso. Excelente. Primeiro tempo. E vamos para o segundo. A bola está no centro do gramado do José Moreno. Agora o Botafogo ataca. Do lado esquerdo aí da sua telinha. Biruel. Autoriza as emoções. Vamos que vamos, amigo torcedor. Porque o jogo foi bom. Continua bom. E está empatado. E vale o troféu do veterano. Quem vence? Leandrinho. Essa é a marcação. Ali do volante do Botafogo. A sobra ainda é com o Barça. Jogou com o Jonas. Na frente do Santucci. Opa. Fez falta. Foi o Babá. Babá para cima ali do Leandrinho. Rafinha. Joga aí com o jogador. O Rápido. Camisa 7. Da equipe. Pica pau. Pica pau. Veio para o segundo tempo. Um bom jogador. Olha só o chute. Já assustou. E já veio. Já apresentou ali o cartão de visita. O Barcelona. Com o Rodrigo. No lado esquerdo. Ele tentou cruzamento. Mas acabou aqui. Até assustando ali o goleiro. Barreto da equipe do Botafogo. Vem mais Barça. Agora ao lado direito. Teve domínio. Sim. A batida. Dominou com a perna direita. Bateu com a esquerda. Mas muito alto o Rafinha. Belos lanches, gente. É a nata, né? Do veterano aqui da nossa região. Os melhores jogadores estão aí. Aliás, os quatro times semifinalistas. Sensacionais. Todo o campeonato em si. Tecnicamente no nível. A galera está com saudade de jogar e mostrar o seu melhor futebol. Tivemos aí um bom início de retorno. Diogo. A batida. A bola que ficou do lado direito. Passou com o perigo. Com muito perigo essa batida seca do jogo. Se tiver ainda a quicada. Complica demais aí para o goleiro. Você vê no replay. Ele pegou ali. Aquela batida seca. Mortal. Mas só assustou. Esquenta a vira o Botafogo. Na cobrança do lateral. Recebeu. Bola explodiu. Foi para a área. Assustou e soltou o goleiro. O Cacimiro. Oh, Cacimiro. Vem Santucci. Vem mais Botafogo. Vai pintar o cruzamento da área. Rasteiro. E para fora. Para fora. A chance do Botafogo. Era o Anderson. Olha você. É. Na verdade. Ele não foi tão perto assim a batida não. Foi com a perna direita. Foi meio no susto. Se atrapalhou ali o Babá. Se recuperou. Na frente do Jonas. Babá. Com a perna direita. Tenta o companheiro. Falta. Em cima do jogador do Botafogo. Bem alocado pelo Eduardo Viruel. Um a um. Belo jogo de futebol na final para a torcida que está presente. Acabou escorregando o jogador. Zagueiro da equipe do Barça. Olha que drible bonito. Outro drible bonito. Para cima do Babá. Olha o Marcão Resenho colocou o pica-pau. O ataque do Barcelona que estava mais pesado no primeiro tempo. Com jogadores grandões. Drobadores. Agora vem pica-pau na técnica. E com velocidade. Especialmente pela ponta direita. Leandrinho. Ele joga ali com o Ferradura. Ferradura avançando o Leandrinho também. Deu certo. Leandrinho fez o drible. Chega o lateral Rafinha. Com a perna canhota do lado direito e para fora. Olha que linda jogada ali do lance do Barcelona. Que triangulação bonita. Olha o drible. Acima da zaga. Para cima do Adriano. O Adriano abre os braços. Reclama que estava sozinho. Ninguém chega para ajudar para o apoio. Aí dá-lhe contra-ataque. Botafogo e toma. Contra-ataque. Vem Santucci. Faz o break. O drible. Escapuliu dele. Vem jogador do Botafogo. Na entrada da greve área. Rebate a equipe do Barça. E se recupera na sua intermediária. Agora toma e contra-ataque é do Barcelona. Sensacional o jogo. Vem Diogo. Ele busca o seu companheiro do lado direito. Tira a zaga do Botafogo. É escanteio. Escanteio. Lado esquerdo ali do gol do Barreto. Você vê a tensão ali do torcedor. Vem Diogo. A batida do lado esquerdo. De cabeça e para fora. No segundo pau. Era o pica-pau. Esse é o pica-pau. Olha o tamanhinho do pica-pau, rapaz. Perto do Adriano Grandão. Está no umbigo ali do Adriano Grandão. Mas ele pequenininho. Valente. Surpreendeu e subiu. Ele é pequenininho. Mas quem subiu foi ele. Vem o Barça. Vem a ferradura. Passou do lado direito o Rafinha. Ele prefere a jogada aqui. Na entrada da grande área pelo centro. Diogo. Do lado esquerdo. Não chega a marcação ali do Botafogo. Quem é que vem? Protegeu bem. Não escantei. É, o último toque foi do jogador do Botafogo. E dá-lhe ataque do Barcelona. Vai se virando como pode nesse momento da partida. Delicado para o Botafogo. E animador para a equipe do Barcelona. Vai autorizar o Biruel. Autorizou. Tirou ali o goleiro. Barreto. A batida. Defendeu o goleiro. Liga da defesa. Adriano Grandão. Tira o perigo da grande área. Tira o perigo. Intentacional. Contra-ataque com o Santos. Mas o último toque foi do Rafinha. Estava esperto. Quase deu contra-ataque. Ele foi para o Botafogo. Olha só como começou esse lance. Soco na cara da bola. Teve um domínio ali. O jogador. Camisa 19 da equipe do Barcelona. 19 e o Silvano. Silvano veio também para compor esse ataque. Para ajudar. São as tentativas aí do Marcão. Rapaz. Está entrando o goleiro 30 do Botafogo. É o Alex. E está saindo o Barreto. Alex. O arqueiro da equipe do Botafogo. Jonas. Vem o Barcelona. Momento especial. Reta final do segundo tempo. Olha a boa enfiada. Não teve domínio. Camisa 19 da equipe do Barça. O Silvano. Comemora. Ali o Betão. Toda a zaga. O setor defensivo do Botafogo. Olha aí o Betão. Na verdade, rapaz. Meio que tropeçou. Se atrapalhou ali o camisa 19 e o Silvano. Vem bola na área. O goleiro foi lá. Subiu e pegou. E é ele. É o 30. Alex. O mesmo uniforme ali. Laranja. No gol do Botafogo. Acabou. 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 Fim de papo. Fim da história. Empate 1 a 1. E a final do Betão vai ser decidida nos pênaltis. Nos pênaltis. Nas cobranças de tiro livre. Daqui a pouco eu vou tentar mais isso. Como chama a galera. Haja emoção. Agora é do lado ali da entrada da Paraguai. A entrada principal do estádio Zé Moreno. Aí a moça atravessando o campo ali. Eu dava um recado. Abriu a porteira ali. A moça entrou. Vamos lá. É o lateral. Direito. É o do Botafogo quem vem para a primeira cobrança. É PEC. O lateral fez uma boa partida. Bateu de canhota. As cobranças. De longa distância. De falta. É um lateral. Direito canhoto. Interessante. Na hora de cortar tem uma facilidade até de fazer o drible. Acertadamente o Botafogo. É um dos bons jogadores da equipe do Botafogo. Esse lateral. O Peter. Agora é Zaga. Agora é Diego Barros. Diego Barros. Vem para a cobrança. A primeira da equipe do Barça. Do Barcelona. Vem para a batida. Fez o Black. E o gol. Bola de um lado. O goleiro do outro. Batida forte. Rasteira. No canto direito do goleiro. O goleiro foi para o outro lado. Empate. Você vê no replay, rapaz. Com RR e Tec eletrônico você não perde nada. Atento ali, Biruel. Difícil achar a marca da tal ali do pênalti. Mas achou. Está ali. Vem, Botafogo. Vem, Botafogo. Pabllo, gol. É gol. É o segundo do Bota. Concentradíssimo. A meia altura do lado esquerdo. Bola de um lado. Goleiro do outro. Agora é Leandrinho para vir para o empate. É a segunda série para matar. O empato fica atrás. Já foram três pênaltis cobrados. É o quarto aí da partida. O segundo do Barcelona. No gol. Tem Alex. Vem Leandrinho. Alex no gol. E... Gol. Gol do Barcelona. Atenção. A torcida. Coração bate mais forte. Torcedores de Barcelona. Torcedores de Botafogo. Aquela tensão do pênalti. Olha como tem público. Público marcando presença maciça. No exame Moreno. É final. Final de semana com finais. Da Copa América. Vamos abrir agora a terceira série. Vem o Botafogo. Essa é a camisa 8. Rafa Nego. Boa partida no primeiro... É nos dois tempos, né? Durante o jogo. Agora na penalidade. No gol. Márcio Casemiro. Vem o camisa 8. Rafa Nego. Olha só com categoria. Bola de um lado. Goleiro do outro. E é gol do Botafogo. É gol. Vamos para... Terceira tentativa agora... Do clube atlético. O Barcelona é o 8. Jonas. 3 a 2 por enquanto. Pode empatar 3 a 3 ao Jonas. O goleiro Alex vai ali. Faz uma cativinha. O Alex olha para o goleiro. Olha para o gol. Não toma muita distância. O Alex vai autorizar o Beduel. Bateu o Jonas. Defendeu! Defendeu o arqueiro do Botafogo. Perdeu o Jonas. Perdeu o Jonas. Sai ali pensando. Lamentando demais. O goleiro Alex entrou. Entrou bem. Entrou no lugar do Barreto. Perdeu a terceira cobrança. A equipe do Barcelona. Vem para a quarta cobrança ali o Botafogo. Olha a batida. Bateu forte para o gol. Bruno! Na frente o Botafogo. O goleiro ficou mais ali. Na esperança que a bola viesse mais para o centro. Agora é Diogo. É Diogo. Tem que fazer. Tem que fazer. Se não fizer. O campeão é o Botafogo. Diogo e o goleiro Alex. Diogo é um cracaço. Camisa 10. A batida. Bola de um lado e o goleiro do outro. É gol! Gol do Barcelona. Diogo pega a bola. Olha ali para o goleiro. Márcio Casemiro. Márcio, agora é você. Agora é nós, rapaz. Agora é nós e é você. E você é nós. Vai lá. Mas quem vem para a quinta cobrança é Santucci. É Santucci. É craque. O autor do gol do Botafogo durante a partida. O empate de um a um. Tem a chance. Tem a chance. De fazer com que a galera do Botafogo solte o grito. Pode pintar agora aí o campeão do veterano 2021. Goleiro Casemiro. Márcio Casemiro. Autorizou o Biroel. Vem Santucci. Concentrado. Ele espera. Pensa. Vem para a batida. E o gol. Comemora a Botafogo. O campeão do veterano 2021. No detalhe. O goleiro tocou. Assustou a torcida do bota. Mas a bola entrou. Viu com força. O Santucci ficou naquela expectativa. Meu Deus. Entra. Entra a bolinha. A bola entrou. Ele comemora com o goleiro Alex. O Alex. Olha a choradeira. Aquela choradeira. Aquela emoção bonita. De toda a equipe. Babá. Adriano. Parabéns. Ali o banco de reservas. Bruno, Danilo, Ederson, Zé Luiz, Rafael, Almeida, Silas, o Ilhas, o Wanderson. Olha que traféu lindo. O Barreto. O goleiro do primeiro tempo. Uma boa parte do segundo. Pétero. Lateral. Betão. Três. Adriano Fernandes. O 22. Nosso querido Adriano Grandão. Olha o quarteto da arbitragem. Que organização bonita. Recebendo ali o troféu. E todas as homenagens. Parabéns. A representante de Barcelona para receber o cheque. Ó. Cheque é um, rapaz. Quem vai receber ele? Martão? Vamos curtir um pouquinho a narração. Marcão Rezenha. Vice-campeão da Copa América. Checão de Milão. Dá para fazer um terceiro tempo. Dá para fazer uns três, hein? É o troféu de vice. Parabéns. Valeu, Barcelona. Adriano Grinho. E todo o pessoal aí da Liga. Parabéns, viu? Liga de futebol amador de Sorocaba e toda a nossa região. Essa Liga vai estar nascendo com força. Torcer para que dê tudo certo. Você vê o Barcelona. Gigante Barcelona. Um dos clubes históricos do amador da cidade de Sorocaba. Aliás, o clube de Barcelona originou o Atlético Sorocaba. Agora meio campeão. Santucci. Troféu. É nosso. É nosso. Olha só o Santucci humildemente. É nosso. É nosso, rapaziada. É nosso. Bacana demais. Aí o Paulão. Nosso querido Paulão América. Paulão organizador e idealizador da Copa América. Fica sempre com amigos. Sozinho a gente não faz nada. Mas o Paulão é aquele cara que corre. Dois pau. Dois mil reais. É um cheque. Que é entregue agora para a diretoria do Botafogo. Olha lá, Betão, Botafogo e toda a galera. Solta o grito. Solta o grito bonito, Botafogo. Campeão do veterano 2021. Campeão do veterano 2021. E aí